Música Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer mais vídeo blocos pro canal E dessa vez eu tô aqui, não sei se eu faço ele junto com o Lucas Oi gente E hoje nós viemos aqui no Marretão Pra gravar o desafio Se chamar o outro pelo nome O vídeo acaba, meu Deus Olá Tô brincando gente, não vou falar Exato, a gente não vai poder chamar a gente Pelo nome O nome real, vamos ter que criar apelido Tipo, sei lá Eu acho que vai ser fácil, porque a gente sempre fica chamando de migs Coisa assim, então Exato, exato Creio eu que vai ser fácil Eu espero Agora se você tivesse a Mila aqui Os três, acho que ia ser difícil É verdade, é verdade Ui, eu errei Ai, burro Ai meu Deus Nossa, tô nervosa Onde você tá, mulher? Hã? Onde você tá? Eu tô naquela sala cinza Que tem umas paredes grossas Que que é isso? Você tá na sala roxa? Azul Não, tô na sala azul Aham Aquela outra Esse noob Ai Jesus Ai garota Mas eu não vou ficar pensando muito Gente, que eu nunca chamo ela pelo nome Eu sempre chamo amigues Coisa assim, sabe? Exato Eu não vou ficar pensando muito nisso Vou só seguir minha vida Eu também não Ou a gente tem que pensar Pra prestar atenção Pra não falar É Ai Nossa, tô nervosa Tô muito nervosa Ai lá vem Ai Jesus Imagina, mano O vídeo de três minutos Vai daqui, bruxa Vai, pode pegar ele Ai ela Nossa senhora Imagina ser burra assim Eu, hein, garoto Ele tá no nível 99 É verdade Nossa, agora que eu ouvi Vai pro nível 100 Nossa, amor, eles Vem aí O primeiro 100 O primeiro 100 Eu tô no meu segundo 100 Vixe Já O bichinho tá todo bugado, amiga O marretão? É, tá todo travado Olha aqui Ele teleportou pra cima de mim Já Ah não, gente Vixe, você tem a impressão Meu, tá dando umas falhadas Hum, não sei O que de achar é isso? Na internet? Why? Não, não sei Olha, ele tá dando umas piscadas Eu, hein Ai, eu não sei, não Piscada A gente trocou No meu não, eu não tô vendo Piscada, muito louca Tipo, umas piscada preta, verde Já Achei você, então Deve ser eu, gente Menina Aqui, ó Ai, Jesus Ai, já eu resolvo Tô ocupado Ui, faltar dois piscos Tô hackeando aquele lá Que tá hackeando Ah, sei Tô indo Quando acabar aqui Ai, Jesus Gente, deixa o seu like Tá bom? Aqui embaixo Se inscreva no i Errei Se inscreva no canal E aí Tá atrás de mim Isso mesmo Gente, por favor Ui Não siga nas redes sociais Também que é importante É muito importante, gente Ai, meu Deus Tô indo lá no erro Que esse burro só sabe errar Amiga, o menino tá aqui É? Ah, pronto Já saiu Problema Nossa, me perdeu de vista Total Gente, olha isso Amiga, tá dando uns Piscados Uns quadradinhos piscando Tchau Tchau Já é você Sou eu também Juro, amiga Juro Eu Talvez já tenha acontecido isso comigo Mas eu acho que era meu monitor Hum Pode ser Mas eu não tô certeza, né Vamos esperar pra ver Sai Nossa, só tem nós dois Agora que eu vi Ai, gente Pelo menos não me chamou pelo nome É Mas acabou o vídeo Olha isso Tá dando piscada demais Que louco. Josh, deve ser monitor, porque é uma retonta normal. Ai, eu acho que eu sei que é. Primeira partida intactos, hein? Arrasamos! Vamos muito. Bora. Ui, começou na Cretito. E o comeback do gato já tá aqui. Agora vocês vão ver. Eu falei ainda. Falei assim, ó, tá piscando isso aqui. Tá piscando. Ai, Jesus. Eu crachei, gente. Agora estou de volta. Ui, graças a Deus. Ai, ui, cheguei no show de horrores aqui, gente. Ui, esse menino. Ai, meu Deus, é tudo escrito. Ah, gente, é visto eu. É tudo escrito. É tudo escrito? Um beijo pra todo mundo aqui. Pera, a Nina é escrita. Vocês sabem que a gente fala na zoeira, né, gente? É na zoeira, gente. A gente até se xinga, ui. Falei, não, isso aí é o que a Maia faz, né, amiga? Exato. Ui. Tira a frente comigo, tira, meu bem. Agora você não dá, né? Mas depois eu tiro. Não, pode tirar. Fica aí paradinho. É, ficou cê, garota. Fica aí bem paradinho. Ih, lerdou. Oxe. Oxe. Volta aqui. Bugou o bicho. Peguei. Tá bugado. Você que salvou ele? Eu não. Sei nem onde eu tô. Eu não. Como é que você sabe que ele bugou e que tá bugado? Porque eu salvei. Você acha que eu sou algum trancha? Oxe, oxe. Meu Deus, a minha tá por dentro. A minha tá por dentro. Eu achei que eu tava lá fora. Ai. Ai, Jesus. Vem, moleque. É, vocês não vão salvar a amiga de vocês? Olha que cinturinha. Que cinturinha que esse menino tem. Cinturinha violão. Ai. Peguei esse todo. Meu Deus, sua nojeta. Peguei mesmo. Começou a passação, gente. Começou. Ui, começou mesmo. Porque eu vou vencer esse Josh. Vai nada. Vou sim. Vou prender o... Ops. Meu amigo. Vai prender o best. Ai, muito carinho. Carinho não. Carinho. Quanto carinho. Só foi descontente, gente. Não. Era pra ser outro carinho. Quer dizer, outra carinha. Outro carinho. Eu tô tão preocupada em não falar o nome. E não falar o que eu tô misturando as palavras. Exato, o que eu tô misturando as palavras aqui, velho. Já passou mais de um minuto e que eu ia vir me salvar. Ai, obrigado, linda. Não, não vai. Não vou. Não vou te salvar. Obrigada, maravilhosa. Não vou. Oi. Meu Deus. Oi. Passa assim. Meu Deus. Socorro, Jesus. Peguei. Pegou quem? A menina. Meu Deus. Meu Deus. Esse menino saudade que era comigo. Não é? Eu nunca vi isso. Jashu. Ui. Oxi. Os outros aqui. Pronto pra pular da ponte. Tava uns dois aqui parados. Gente, esse menino tá bugado que toda vez que salva o povo não anda. É verdade. Nossa, horrível. A gente salva, né? Nossa, péssimo. Péssimo. Pois é. É o fim de uma era. Uh, então salvar. Oxi. O fim da era marretônica. Eita. Marretônica. Oxi, o que aconteceu? O quê? Jesus, menino. O quê? Ai. Ai. Oxi. Olha que tipo de novo, gente. Que ótimo. Esse menino só tá dando de cara comigo o tempo todo, véi. O que eu tô fazendo hoje? Nossa, hoje... Como é que tá? Até todos confundindo as palavras. Tá, deu, já. Ai, Jesus. Pelo amor de Deus, gente. Que que é isso? Pois é, né? Hoje tá difícil. Ai, obrigado. Ah, então salvaram o bichinho. Oi, meu amor. Oxi, peguei o outro. Ah, de novo. De novo. Saiu da de cara comigo. Ai, Jesus. Essa mina tá vindo fazer o que aqui? Ah, então você tá aqui? Vai hackear. Vai hackear. Então você tá aqui? Ué? Não tô, não. Não? Tá bom. Depende onde você acha que é o aqui. Oi, menino. Ui, peguei. Não, não peguei, não. Peguei. Peguei. Querido, se mexe e vamos hackear, porque eu tô precisando. Oi? De novo. Ah, não, gente. Ai, Jesus. Não, não, não. Você fica aqui. Aí eu vou vir pra esse daqui. Peguei de novo. Nossa. Essa mina não tem mais. Ai, Jesus. Pode ficar salvando, que aí a nossa senhora... Eu não. A partida já acaba. Esse povo, velho. Ah, é? Ainda fechou a porta na minha cara o toto e acho que eu não vi entrar no armário. Ai. Mas entrou no armário. Não entrou? Entrei, mas não lembro no que você entrou. Ah, que ódio. Eu fui no armário errado. Ai, menino. Vem. Ai, meu Deus. Vocês também estão se passando já. Ai, Jesus. Eu não vou salvar mais esse menino, não, porque ele é... Ele tá largado, eu acho. Não. Na verdade, tu não é nível baixo. Lével baixo. Ele tá bugado, gente. Pelo amor de Deus. Vamos ter o senso a hackear? Não. Você não vai salvar seus colegas? Três computador ainda. Jesus. É. Você tá camperando? Eu não, é que eu tava na sala de baixo. Hum, não sei. É. Oi, querida. Ai, já deu ruim aí, ó. Ai, oi. Opa, dessa menina. Oxi. Ele ficou esperado. Parado, esperando. Nossa, tô trocando muitas palavras. Não, porque a câmera dele, certeza, estava do outro lado. Coitado. Eu sempre faço isso, gente. Sim. Coitado. Alguém avisa. Que ódio, bugou. Foi fio. Peguei. Ai, nossa, ainda não peguei. Peguei. Gente, como é que pode? Oxi. Que ódio. Podia até pegar. Nossa, eu aprendi um truque, amiga, no mapa aí. Muito babado. Ai, meu Deus. Ele aprendeu um truque. Mas não é nesse mapa aqui, não. Qual mapa? É no... Ai, meu Deus. Daquele escuro. Oi. Que ódio. Aquele mapa escuro, sabe? Tem tantos. O escuro, moleque, tem aquela casa que tem um computador no teto. Ah, eu sei. É do celeiro. É, aham. Então explica. É fazenda, né, aquele mapa? Sei lá. Ai, gente, nem sabe. Onde é aonde? É naquela casinha branca. Ai, amiga, eu tenho que te ensinar se tiver. Tá. Qual casinha branca? A menor ou a... Ah, aquele lá de entrar no buraquinho? Qual? Como entrar no buraquinho da casa branca? Porque eu nunca consegui entrar. Eu só consegui sair por ele. Agora entrar nunca. Ah, é lá de costa? É. É, você entra de costa. É ele mesmo. Eu não sei. Eu nunca consegui. Sai, menina! Sai ou não? Jesus, sobe no café, sobe em tudo. Se a menina não pegar, eu. Ai, então ele tá no café. Cadê esse menino? Ai, estou por aí. Como assim? Eu tô lindo, livre, leve, solta. Botar pra beijar a boca linda, livre, leve. Cadê? Nossa, isso aqui tá escasso, hein? De PC, como é que pode? Ai, meu Deus. Onde é que você tá, que eu te falo onde tem PCs? Ah, é a PX Astra entrou, gente. Onde é que você tá, que eu te falo onde tem PCs? Ui, peguei. Não é possível que eu não tenha pego. Não acredito. Não peguei. Delicioso! Gente, eu enganei muito. Olha, deixa eu falar. Mas eu marretei. Não pegou porque bugou. Ui, peguei a menina. Não, filha. Mas eu rodei aqui em cima. Continuei aqui em cima. Rodei aqui em cima. Peguei a bichinha. Meu amor. Foi que nem sabe quando o touro vai atacar você. Tá me chamando do quê? É de turma, menina, nojo. É, e você é o boi. Com a vaca e o cabrito misturado. Se bem, né, gente, que ultimamente vai saber se eu não tô sendo boi mesmo. Mentira, não estou de lado com ninguém. Eu tô brincando, gente. É apenas uma brincadeira. É brincadeira não, é verdade. Brincadeiras à parte. Deus o livre, você cheia fruto. Não é brincadeira, é verdade. Ai. O tonto achou que eu não ia saber que ele ia sair ali. Ei, menina. Oi, menino. Volta aqui. Garoto. Ui, corre. Foi pego. Sai correndo. Peguei. Como assim? Bugou? Ui. O tonto ali sai na cozinha. É. Meu Deus. Ele veio. Mano, ele veio ao caminho sem saída. Aqui, amiga. Ah, não. Achei que tinha ido. Vem, vem, vem. Eu não vou, não. Vai sim. Vai ou se vai? Achei. Fechou a porta. Corre, corre, corre. Achou que ia resolver de alguma coisa. Eu só preciso chegar aqui. Não, gente. Pelo amor de Deus. Ufa. Ah, tá. Já até sei. Ali, ó. Sabia que ele ia cair pelo branquinho. Eu não tenho buraco nenhum, garoto. Caiu sim. Tá. Que eu sou esperta. Cai nada. Ai, meu Deus. Agora caiu no elevador, coitado. Meu Deus, perseguição. É só você se entregar logo. Eu não. Gente, mas não adianta nada eu ficar correndo aqui que nem uma barata tonta. Meu Deus. Se o computador não é hackeado. É. Que ódio. Cadê esse povo? Aqui não. Deve estar aqui, ó. Deve ter alguém aqui. Ô, Benson. Achei. Ui, meu Deus. Gente, eu só vou ver se a gente falou lá. Se a gente falou o nosso nome um do outro na hora do vídeo, quando a gente tá, velho. É, na edição, socorro. Se o vídeo acabar assim do nada, é porque eu encontrei na edição. Aí eu parei. É, exatamente. Mas até agora eu acho que não. Eu não percebi nada. Ai, menino. Eu também não. Porque a gente que tá falando, né, amiga? Não percebe, mas... Exatamente. A gente não consegue perceber, mas eu vou ver tudo na edição. Ui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu só tô percebendo, gente. Esforça aí. Eu sei onde tá. Eu não sei. Eu sei, não vou falar. Ai, meu pai. Esforça aí, gente. Pra achar. Volta aqui. Peguei. Peguei, 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 peguei. Ah, não. Peguei, peguei. Vou ter que salvar ele. Vou salvar ninguém, gente. Quero ganhar. Tá bom. Então vai lá, desumilde. Ai, aqui já tem gente. Desumilde. Desumilde porque eu não salvei o menino no jogo. Socorro. Sim. É que esposa dilui. Você, né, garota? Gente, vou expor minha amiga. Vai, não. Vou expor a minha amiga neste vídeo, que ela é uma nojo. Expor com o quê? Ah, então salvaram. Nossa, mas já tão ligeiro, hein? Nossa senhora. Tão ligeiro, galera. Ah, não. Meu Deus, cadê esse PC? Ai. Não, saiu não? É, saiu aquele que tava travado. É. Não, aquele lá eu congelei. Aquele lá eu congelei. Ai, gente, coisa boa. E eu já até sei qual é a porta que eles vão. Ui. Ai, que susto. Nossa, cheguei a pular da cadeira. Dá um pulinho. Minha alma tirou print. Tenho certeza que tão aqui. Falei? Eu falei. Eu sabia. Eu sabia. Sabia que eles tavam hackeando no avião. Oi. O menino abriu a porta. Ô, jurou que ia dar tempo. Coitado. Nossa, a outra foi. Foi com Deus. A outra já escapou já. Rápida ela. O que, menina? Oi. Ui, peguei. Por de Deus. Por de Deus. Meu Deus, ele entrou no elevador. Volta, volta, volta. Volta, volta. Não acredito. Vai-te embora, vai-te embora. Tudo bem, eu pego o Lucas. Não. Ui, sim. O nome, mulher. Ai, meu Deus. Tchau, tchau, tchau.